Música Fala pessoal, vou mostrar aqui em primeira mão como adicionar o CPF a sua encomenda Vem comigo Olha aqui ó Vou entrar no meu Aria Express É onde eu fiz a última compra Recentemente Vem um colega nosso aí Que perguntou se dá pra rastrear só a partida e quando chega no Brasil Não, dá pra rastrear desde que tá na China Vamos ó E aí você vai nas suas encomendas Meus pedidos Ó Rastrear pedido Vamos ver se esquina Piar Lembrando que o Correio gosta O Correio tem uma parceria com o Correio da China Pelo ePact Ó E aí da China já dá pra rastrear Tudo aqui as informações Vamos traduzir Cadê? Cadê o tradutor? Dizendo as informações de onde está o produto Vocês verem como é que dá pra rastrear desde quando já tá na China Só que eu Só que eu Rastrear por aqui Eu uso o site 17track Aí se for ePact Dá pra rastrear pelos Correios também Ó Aqui ó Com a grandinha Fique atento Cadastro CPF Ó Fique atento Vai receber a encomenda do exterior A receita exige o CPF Vou colocar aqui O código da rastreio Eu vou ter que tampar aqui Senão os malandro vai tentar roubar a minha encomenda Ó Aqui eu vou ter que tampar também Informar o número do documento para fiscalização Ó Cê clica aqui E já pode informar o número do seu documento E se entra que tem o usuário 100 Que eu não vou mostrar Ele não tá aqui ainda Digite o código da encomenda Vou colar aqui Clico em pesquisar Ó Ele vai aparecer o campo aqui Pra eu colocar o número do meu documento Vincular o meu documento Com o código da rastreio Salvei Pronto Já tá vinculado Na hora que chegar Já vai vir direto pra minha casa Beleza? É assim que cê adiciona o CPF na encomenda Cê tem que ter o cadastro Chamado ID dos Correios Isso aí Curte, compartilha e se inscreve no canal Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti